As tropas chegarão em 5 segundos. Diverta-se. Heróis da batalha! O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. Vento, ouve o meu chamado. Preciso aprimorar o Suprema. Entendi. Suave. Você abasteu o inimigo. Derrotei você em nome do meu mozão. Milagres podem sim acontecer. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. Perigo. Recuai. Vento, ouça o meu chamado. Recuai. Ai, vamos ver isso rápido. Eu quero voltar logo para o meu mozão. Inimigo desaparecido. Entendido. Já experimentou o voar? O inimigo foi abastido. Double kill. Estrela Cadeira. Atenda o meu pedido. Você foi abatido. Vamos animar as coisas por aqui. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Ataquem o dragão Overlord. Já se levantou o voar? Juntem-se. Milagres podem sim acontecer. Juntem-se. Juntem-se. Entendido. Vento. Ataquem o dragão Overlord. Juntem-se. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. Juntem-se. Já experimentou o voar? Atacar. Recuem do marcador. Juntem-se. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Eu estou com o Bucky. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Imbatível. Milagres podem sim acontecer. Sua torre foi destruída. Um inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Atacar. Recuem do marcador. Vamos animar as coisas por aqui. Recuar. Já experimentou o voar? Juntem-se. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. E se ela está bem, atenda o meu pedido. O inimigo foi abatido. Inflacável. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Eu quero voltar logo para o meu mozão. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Invencível. Invencível. Eu estou com você. Recuais. Recuais. Já experimentou o voar? Juntem-se. Milagres podem sim acontecer. O inimigo foi abatido. Ouça o meu chamado. Limpe o seu coração. Juntem-se. Juntem-se. Já experimentou o voar? Você abateu o inimigo. Você foi abatido. Vamos animar as coisas por aqui. Juntem-se. Ai, vamos fazer isso rápido. Eu quero voltar logo para o meu mozão. Os Dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Juntem-se. Juntem-se. Já experimentou o voar? Você abateu o inimigo. Milagres podem sim acontecer. O inimigo foi abatido. O meu chamado. O amor pode até ser escudado. Mas nunca terá acontecido. Você foi... Vamos animar as coisas por aqui. Ataquem o inimigo. Gaujanli. Eu tô com você. Eu tô com você. Ataquem o inimigo. O que aconteceu? Volta logo pro meu mozão! Ele é seu meu tom voar! Sua torre foi destruída! Mas nunca será compreendido! Juntem-se! Juntem-se! Eu tô com você! Juntem-se! Já experimentou voar? Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Ataca! Você abateu um inimigo! Um inimigo foi abatido! Ataquem o dragão tirano! Juntem-se! 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 Ele foi destruída! Juntem-se! Juntem-se! Quero voltar logo pro meu mozão Habilidade em recarga Um inimigo foi abatido Vamos animar as coisas por aqui Atacem o maçador Atenda o meu pedido Juntem-se Recuem do maçador Atacar! Atacar! Juntem-se Entendido Juntem-se Atacar! Tento ouça o meu chamado Atacar! Você abatou um inimigo? O inimigo foi abatido Descanse em paz O inimigo foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Dominando! Já sei! Ataque no dragão tirando Atacar! O amor pode acontecer, jogado Mas nunca será compreendido Vitória! E aí E aí E aí E aí Obrigado.